5 da manhã chegando em casa, mais uma tentativa e uma fustada Bebi, bidei, tentei, não deu nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, sopre, chora, liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, sopre, chora, liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida 5 da manhã chegando em casa, mais uma tentativa e uma fustada Bebi, bidei, tentei, não deu nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, sopre, chora, liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, sopre, sopre, liga E você tá do lado que bebe, sopre, liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Claudinho, gravações Claudinho, gravações, eu descantei Roberto, veículos Paredão do Paredão Paredão, bolso, vinte, palestrito Bora, deval, do Paredão Vai começar o combate Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade 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 Segura, menino Pra o que que é isso, as novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual a que tem mais talento, qual a quem sabe mais Vai começar o combate E já o que que é isso, as novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual a que tem mais, vai começar o combate Foi soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate, toma Soca, soca, toma, toma, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, segura menino Isso aí eu descanto, ô menino Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele Com o amor da minha vida Sendo exibida de troféu por ele Vez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo No surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo O incomodado e os dois dos rir E os convidados em queixo caídos Vendo eu levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O incomodado e os doidos varridos E os convidados de queixo caído Vendo eu levar ela embora comigo Ela tava tão linda Mesmo a braça doido Com o amor da minha vida Sendo exibida de troféu por ele Vez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo, no surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo O incomodado e o doidos varridos E os convidados de queixo caído Vendo eu levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O incomodado e o doidos varridos E os convidados de queixo caído Vendo eu levar ela embora comigo Agora Eduardo Divulgações Meu Eduardo Divulgações Tamo junto, irmão Bora, meu parceiro Alex Divulgações Abração família Moura Valeu, Micael Todo mundo aí Valeu, obrigado pelo carinho Valeu, Mário Supercurso Tamo junto, irmão Segura, menina Pra namorar comigo tem que entender que eu sou o seu namo Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada E não quero saber de nada Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonábulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonábulo Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? No nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada e não quero saber de nada No nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada e não quero saber de nada Beto do Paredão, bora Beto do Paredão Monte Alverbe, queixada das meninas do Monte Alverbe Contra da Serra Lange, Tassizo Burgues Isso aí eu descantou menino Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher é respeito e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê E ela é rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê 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 Minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê 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 Ela é rapariga Ela é rapariga Eu disse minha rapariga Eu disse ela é rapariga Eu disse ela é rapariga Ela é rapariga Eu disse ela é rapariga Ela é rapariga Ouvindo Rossini Meu amigo Doca da Breta, tamo junto, bora Doca Seu descantou, menino Bora Michele Moura, aquela família Moura, obrigado pelo carinho Bora Pastor, bora Matheus Toca no Paredão, Júlio Capim Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá Seu engravidada, como é sua, não é minha Foi você que jogou na Pepeca Quem mandou você, fica com o homem galinha E vai brigar sem sua tcheca Agora toma, 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 agora toma Na Pepeca, toma, toma, toma Toma, toma na Pepeca, agora toma, toma, toma Toma na Pepeca, agora toma, toma, toma Toma na Pepeca Segura, João, manda abraçar o parceiro João do Açalé Tamo junto, irmão Olha aí, dona do gelo Caralho do Açalé Ora, menino Eu viciado em putaria, ela tá namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá Seu engravidada, como é sua, não é minha Foi você que jogou na Pepeca Quem mandou você, fica com o homem galinha E vai perder a sua tcheca Agora toma, 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 agora toma na Pepeca Agora toma, 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 toma Toma na Pepeca, agora toma, toma, toma Toma na Pepeca, agora toma, toma, toma Segura, menino Toma, toma, toma Toma na Pepeca, agora toma, toma, toma Toma na Pepeca, agora toma, toma, toma Toma na Pepeca, agora toma, toma, toma Vanusa, tem bolo, Vanusa, cuida Vanusa Galera do Açalé, tamo junto E a amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava, tanto, tanto tinha ter O amor assim como você Pra amar todo dia, ser a sua companhia, outra metade Saudades, junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite em dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que me aconteceu Quando o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando o tipinho se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz E a amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava Tanto, tanto, tanto dia ter O amor assim como você Pra amar todo dia, ser a sua companhia, outra metade Saudades, junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite em dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que me aconteceu Quando o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando o tipinho se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu estou falando do nascimento do Gonçalves Abração do seu pai, meu bebê Tamo junto Meu bisbreno Eita, a família tá crescendo, menino Claudio, gravações Roberto, veículos Milton, sou o cartão da asa Nascarinha de Papo, amigo, vamo lá Novinha louca, pirulito na boca Corte o insta-mão e ela desce até no chão Novinha louca, pirulito na boca Corte o insta-mão e ela desce até no chão Vai no talentinho, vai no talentinho Agora faz o quadradinho Vai no talentinho, vai no talentinho Agora faz o quadradinho E vai no talentinho, e vai no talentinho Agora faz o quadradinho E vai no talentinho, vai no talentinho Agora faz o quadradinho Novinha louca, tira o lito na boca Corte o uísque na mão e ela desce até no chão Novinha louca, tira o uísque na mão e ela desce até no chão Tu vai no talentinho, vai no talentinho Agora faz um quadradinho, tu vai no talentinho Vai no talentinho, agora faz um quadradinho Eu disse, vai no talentinho, eu disse, vai no talentinho Agora faz um quadradinho, vai no talentinho Vai no talentinho, agora faz um quadradinho Fala do Lino do Paredão, Santana! Paredão, bolso mido, intervalo do Paredão! O nome dele é Elison Teclas, um conhecido como Pim Paranhã Agora Chico Pardal Percursa Agora o Alisson Percursa Cadê o Iado? Cadê o Iado? Cadê o Iado? E quando eu aro os paredão e o nego joga meu passinho Meto o solinho, eu meto o passinho Eu meto o passinho Meto o solinho, eu meto o passinho Meto o solinho, eu meto o passinho Direita e esquerda no meio Direita e esquerda no meio Valeu a balada a top! Valeu o Edson, cantor Luana! Valeu Hugo! Au, au, au! Todo mundo se jogando, eu vou mandar o meu solinho E quando eu arro os faridão, meu nego, joga meu passinho Tá todo mundo se jogando, eu vou mandar o meu solinho E quando eu arro os faridão, meu nego, junta meu passinho Olha aqui, velho, solinho, que eu venho do passinho Perto solinho, que eu venho do passinho Direita, esquerda, no meio Direita, esquerda, no meio Isso aí eu descanto, ô menino Para o pastor, colego da sucata Vindo o sucatão da asa, Roberto Veículos Falou GG das encomendas O paredão tá no comando e as novinhas se preparam O tio eu descantou, isso é que é bom demais O paredão tá no comando e as novinhas se preparam O tio eu descantou O paredão tá no comando e as novinhas se preparam O paredão tá no comando e as novinhas se preparam O paredão tá no comando e as novinhas se preparam O paredão tá no comando e as novinhas se preparam O paredão tá no comando e as novinhas se preparam